Na sala, na sala, na sala, na sala de aula eu pedi uma bala, tu mete uma mala só porque eu não tinha uma condição Hoje é outra temporada, referência nas quebradas, tu se joga bem safado e que é uma noite de tesão Então vem, vem se prepara pra pancada que depois que eu gozar é só tchau É que te marcha, então vem, vem se prepara pra pancada que depois que eu gozar é só tchau É que te marcha, então vem, vem se prepara pra pancada que depois que eu gozar é só tchau É que te marcha, então vem Ela é foda demais e quando fica contrai Ela é foda demais e quando fica contrai Na sala de aula eu pedi uma bala, tu mete uma mala só porque eu não tinha uma condição Hoje é outra temporada, referência nas quebradas Tu se joga bem safada e que é uma noite de tesão Então vem, vem, se prepara pra pancada Que depois que eu gozar é só tchau, é que te macha Então vem, vem, se prepara pra pancada Que depois que eu gozar é só tchau, é que te macha Então vem, vem, se prepara pra pancada Que depois que eu gozar é só tchau, é que te macha Ela é foda, demais, e quando quica, contrai Poderosa, capaz, que chega, o pai Ela é foda, demais, quando pena, contrai Poderosa, capaz, que chega, o pai Intimada e muito brava, respeita, essa é a conexão capixaba